Ei, maravilhosa! Seja muito bem-vinda ao canal da Rá, que agora passou por uma atualização, uma transformação, e se chama Raquel Ramos Beauty. Vou contar tudo pra você nesse vídeo, o que aconteceu, o que me fez mudar aí o rumo do nosso canal. Mas antes de qualquer coisa, já quero te adiantar que se você gosta de moda, se você gosta de beleza, e se você quer se tornar aí uma profissional na área da beleza, você vai adorar a nova fase desse canal. Por isso, se você se identifica com isso que eu falei, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like e assiste esse vídeo inteirinho, porque nele eu vou contar um pouquinho da minha história, e também vou falar um pouquinho sobre como fazer a marcação da sobrancelha com a linha pigmentada, tá? Vem comigo! Bom, vamos lá. Antigamente aqui no canal, né, até o começo do ano, final do ano passado, a gente falava somente sobre moda, trazia mais vídeos da Shein, até que um dia um hater fez o seguinte comentário, os seus vídeos não agregam em nada. E aí eu fiquei pensando, gente, na situação atual do Brasil, realmente, eu ficar só estimulando vocês a gastarem, não ajuda muita coisa, né? É legal ver comprinhas, é legal ver coisas novas ali, vou trazer ainda comprinhas, vou trazer roupas, porque afinal, se a gente trabalha na área da beleza, a gente tem que estar sempre bem vestida, nós somos a cara da nossa marca. Porém, eu resolvi trazer algo a mais, algo além. Passei por uma transição de carreira e voltei para a área da beleza, saí da área do marketing, né, voltei para a beleza, a gente ainda continua fazendo marketing, porque a gente precisa fazer marketing para o negócio funcionar. Mas eu acredito que, assim como a área da beleza me salvou e me reestruturou financeiramente, pode ajudar você também. E é por isso que eu vou compartilhar aqui, independente do tanto de visualizações, esse será o nosso conteúdo principal. A gente vai falar muito sobre sobrancelha, a gente vai falar muito sobre extensão de cílios, a gente vai falar muito sobre hidraglose, procedimento de microorgulhamento para a boca, a gente vai, enfim, focar nessa parte de beleza facial, que é o que eu faço, que é o meu ganha-pão, que me dá dinheiro de verdade e eu quero trazer aqui para vocês. Afinal, se isso salvou a minha vida, se isso mudou a minha vida, se isso me trouxe estabilidade financeira, pode trazer para outras pessoas. Eu acredito que quando a gente recebe um presente de Deus, um presente do Universo, a nossa obrigação é compartilhar com o próximo e é isso que eu farei aqui, tá? Hoje, nesse vídeo, eu vou ensinar vocês a fazerem o mapping da sobrancelha com a linha pigmentada, tá? A linha pigmentada que eu vou usar hoje é essa aqui da Navina, olha, ela tá novinha, vou abrir aqui junto com vocês e eu vou ensiná-las como usar essa linha, tá? Ela vem aqui assim, ó, na caixinha, você puxa ela aqui. Ai, socorro! Sujei todo o meu dedo aqui, mas eu descobri que ela vem num plastiquinho, tá, gente? Em poder usar, a gente vai ter que abrir bem o plastiquinho para ela não travar aqui, tá? Eu vou abrir. Dica importante, essa da Navina, ela vem aqui no plastiquinho. Se o plastiquinho tiver travado ou tiver apertado, ela não gira. Se ela não girar, ela vai quebrar a ponta. Se ela quebrar a ponta, você vai ter que abrir e vai fazer toda essa lama cera aqui. Então, antes de qualquer coisa, já abre ela para você não ficar assim, igual eu, toda manchadinha, tá? Bora! Começa higienizando bem as sobrancelhinhas para tirar todo o excesso de sujidade, para que a gente consiga fazer um design aí sem ter nenhum tipo de problema. Retiro o sabãozinho e bora começar a marcação. Começo achando a abinha do nariz indo em direção à sobrancelha. Ali vai ser meu ponto A, tá? Meu ponto inicial. Achei a abinha do nariz ali. Fiz ali a minha marcação. Repito o processo do outro lado também. Agora, a gente já vai para o ponto B. O famoso ponto alto. Eu gosto de sair do arco do cupido, passar pela abinha do nariz, passar pela íris do olho. E assim a gente acha o ponto alto, tá? Cada cliente vai ter o seu próprio ponto alto. Agora, vamos para o ponto C, que sai do arco do cupido, passa pela lateral do olho. E assim a gente acha o fim da cauda da sobrancelha. Eu não gosto de deixar a cauda muito comprida, porque derruba o olhar da cliente, tá? Então, eu sempre faço bem nessa medida e não passo disso. Agora, a gente vai para as marcações base, que são a marcação de onde vai ser a altura da sobrancelha. Eu me oriento pelo ossinho logo acima do globo ocular. Então, onde eu vejo que tá começando ali o ossinho, eu coloco o dedinho e um pouquinho mais pra cima é a marcação. Pra eu saber até onde vai essa sobrancelha, eu vejo até onde tem pelo, né? Não dá pra gente reconstruir essa sobrancelha apenas com design. Então, eu respeito a estrutura natural dessa sobrancelha. Aí, eu fiz essa marcaçãozinha porque a cauda não pode passar muito do início da sobrancelha. Esse desenho aí no meio serve pra eu apoiar o design, tá? Por quê? Porque essas linhas, elas têm que se cruzar pra eu saber que elas estão mais ou menos na mesma altura. Fiz a primeira linha ali do ponto A até o ponto B. Agora, eu faço do ponto B até o ponto C. E, lógico que a sobrancelha não pode ter ponta, então, eu venho arredondando ali o encontro desses dois pontos. Repito o processo do outro lado, pode ver que fica um X bem certinho no meio daquele desenho que eu fiz de apoio. Agora, nós vamos fazer a parte de baixo, saindo do ponto A em direção ao ponto B. E daí, do ponto B em direção ao ponto C, respeita na estrutura da sobrancelha. Se a gente desenhar pra fora, vai ficar feio. Então, tem que ser bem rente aos pelinhos dela, tá? Não dá pra reinventar uma sobrancelha, a não ser que a gente vá micropigmentar. Mas, neste caso aqui, nós não vamos micropigmentar. Nós vamos fazer somente o design, tá? Então, quanto mais da estrutura a gente preservar, vai ser mais fácil pra ela no dia a dia. Venho com o paquímetro pra conferir as medidas, pra ver se tá tudo certinho. Eu gosto sempre de dar essa conferida quando eu faço esse tipo de mapping. E aí, eu verifico se tá tudo certo. O que eu acho que dá pra mexer, eu mexo, tá? Eu vi ali um pouquinho de diferença no ponto alto, então, vocês vão ver aí que mais pra frente eu vou dar uma corrigidinha. Mas, mesmo assim, eu não mexo tanto, porque no caso da minha mãe, que é a minha modelo do vídeo de hoje, ela tem bastante pressão. Então, ela levanta muito mais uma sobrancelha que a outra. Se eu deixar as duas na mesma altura, na hora que ela abre o olho, a diferença é absurda. Conferir ali as medidas, tanto do início, quanto do ponto alto, né? A espessura dessas sobrancelhas. Gosto de fazer essas conferências pra não tirar demais, nem de menos. Aí, eu venho limpando. Resumo sobre o que eu achei dessa linha da Navina. É prático, porém, ela faz muita bagunça. Eu sou adepta, hoje em dia, do design personalizado, tá? Vou gravar vídeo pra vocês aqui também no canal. Eu faço só com a caneta gel, geralmente o design, usando o ponto ABC como referência. Então, pra mim, é um trabalho extra usar a linha pigmentada. Ainda mais a linha que suja todo o rosto da cliente. Mas, no fim, deu certo. Corrigi as linhas de baixo aí. Vou abrir um pouquinho mais ali os pelinhos, né? Coloquei mais rente aos pelos, a estrutura. Porque logo eu vou vir fazendo uma reconstrução na sobrancelha dela. Aí, gente, eu faço o processo da retirada dos pelos, né? Eu faço a impulação egípcia. Retiro o restante da parte de baixo com a pinça. Venho cortando os pelinhos que estão pra fora. Outro dia, eu faço um vídeo mais detalhado ali sobre remoção de pelos. E este é o resultado da sobrancelha sem nenhum tipo de tintura, sem nenhum tipo de micropigmentação, nada. Eu só fiz o mesmo design, removi os pelinhos. E aí, está. Pode ver que essa sobrancelha do lado direito do vídeo é uma sobrancelha que tem uns pelos mais rebeldes, que são mais pra baixo. Por enquanto, eu vou deixar eles assim, porque a gente vai fazer aí uma sessão de reconstrução. E logo em seguida, eu vou fazer uma brawl lamination nela. Finalizo fazendo uma massadinha na minha cliente. Fiz aí o preenchimento da sobrancelha somente com sombra, tá? Só pra gente finalizar o vídeo. E ela consegue usar no dia a dia essa sobrancelha, esse design lindíssimo, sem ter nenhum tipo de problema. Resumo da ópera, a linha da Navina ajuda, mas não é minha favorita. Me conta aí se você já testou essa linha, ou se você costuma usar outra técnica pra fazer o mapping das sobrancelhas. Olha aí o antes e depois, olha que bonitinho que ficou essa senhora. E é isso aí, gente. Esse é o design. Me conta aí o que vocês querem ver. Se você gostou do conteúdo de hoje, se você gostou desse mapeamento com a linha pigmentada, não esquece de me seguir aqui, compartilhar esse vídeo com uma amiga sua que quer começar aí na área da beleza. Principalmente aquela amiga que não tem condição financeira, que ninguém ajuda, que depende do marido, que depende dos pais. E ela quer uma vida diferente, encaminha pra ela, porque essa pode ser uma oportunidade dessa pessoa conseguir adentrar em uma nova profissão. Então, já envia pra aquela amiga, deixa seu like, deixa seu comentário aqui. Se você assistiu até agora, comenta aqui pra mim um coraçãozinho rosa pra eu saber que você ficou comigo até agora. Muito obrigada por me assistir até aqui. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!